E aí, pessoal, eu sou o Renan, e olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre o assunto que muitas pessoas estão comentando e perguntando aqui no canal, que é o seguinte, quando eu vou começar as ações e snapshots para o Minecraft Java Edition, porque até o momento a Bedrock que tá detonando. E é o seguinte, como a gente sabe, no ano passado foi finalizado o tema Kevin Cliffs, que foi um tema que demorou muito para ficar pronto, mas finalmente ele encerrou, mas claro, já encerrou com um certo atraso, e o que muitas pessoas querem já são os recursos de atualização The Wild Update, até porque faz sentido a gente receber os recursos com antecedência para que tudo seja testado e aprimorado, e assim não ter outro atraso nesse ano. Porém, no meio dessa história tá acontecendo uma coisa bem curiosa, porque o Minecraft até já começou a disponibilizar alguns recursos, no entanto, apenas para a versão Bedrock Edition, isso acaba sendo curioso, porque a Bedrock normalmente antes só a recebia depois. A Java foi priorizada por muito tempo, mas dessa vez parece que as coisas estão mudando, chegando ao ponto do pessoal da Java realmente sentir um certo atraso, uma certa atenção na chegada de alguns recursos. E olha só, entrei aqui no Minecraft Bedrock Edition para explicar melhor essa questão da atenção, que realmente parece estar sendo voltada aqui para o Minecraft Bedrock, porque olha só o que já temos aqui desde o ano passado, temos aqui as variantes de blocos Skunks, galera. Isso aqui é algo que na minha opinião já deveria ter chegado para o pessoal da Java, mas por enquanto ainda tá exclusivo para a galera da Bedrock. Calma, ovelha, calma, ovelha. E olha só, temos aqui os blocos Skunks, lembrando que os blocos Skunks são blocos que originalmente faziam parte da atualização KBN Cliffs. No entanto, como houve aqueles atrasos, eu só tô fazendo um resumo aqui para quem é novo no canal. Opa, temos aqui o efeito, olha só da escuridão. Bom, como acabou acontecendo o atraso da KBN Cliffs, tanto o Mob Warden como aqui também os blocos Skunks ficaram para a atualização The Wild Update. Isso aqui já tá presente na Bedrock, mostrando que ela já tá adiantada nesse recurso. Porém, já temos aqui também os sapos de Minecraft que foram adicionados desde o ano passado. Inclusive, nesse mês, a primeira versão de testes foi focada para o Minecraft Bedrock e já tivemos aqui uma surpresa, que é o Frog Light. Basicamente, deixa eu pegar aqui, o Minecraft adicionou esses blocos surpresas que, olha só, chegaram aqui e estão exclusivos para o Minecraft Bedrock e também nada para a Java Edition. Mas por que isso? O que é que tá acontecendo? E bom, vamos tentar entender tudo isso agora. Ah, em detalhe, falando aqui do sapo, temos aqui, olha só, também na Bedrock, os ovos, os ovinhos aqui do sapo, temos aqui o ovo de spawn, lembrando que aqui é o Mob, né, o sapo, que já tem suas cores. Temos aqui os ovinhos de sapos, olha só, que são essas variantes aqui, que vão gerar aqui os Tadpoles, que para quem não sabe, são os Girinos. Deixa eu pegar aqui rapidinho, olha só, tudo isso exclusivo da versão Bedrock Edition. Vou colocar aqui os Girinos, olha só que interessante. Ah, e um detalhe, eles não foram apenas adicionados, mas também aprimorados, tantos os sapos como os Girinos. Mas bem, agora para a gente entender o que realmente pode acontecer nessa próxima semana, ou então nas próximas semanas, é o seguinte, a equipe do Minecraft, como acontece normalmente no final do ano, entra de férias e uma grande parte entrou em dezembro para retornar agora, em janeiro, logo no início do ano, e algumas pessoas, pelo que eu acompanho, já voltaram. No entanto, não todas. Ou seja, é importante lembrar que a equipe do Minecraft Java e também Bedrock são diferentes. Deste modo, talvez possa que tenha acontecido o seguinte, a equipe da Bedrock possa ter retornado primeiro, pelo menos algumas pessoas, e por isso que a gente já teve o lançamento da versão beta, que aconteceu recentemente. Mas provavelmente, logo em breve, a gente deve ter o retorno da versão aqui, Snapshot, para o Minecraft Java Edition. Inclusive, um funcionário que trabalha com um mob bem legal, está retornando aos trabalhos e vamos conferir quem é ele. E pessoal, olha só, eu estou falando aqui do KingBDogs, que inclusive até publicou esse Twitter recentemente, falando que ele está voltando às férias em breve. Ou seja, provavelmente ele ainda está descansando. Mas, como ele falou em breve, logo mais ele deve retornar aos trabalhos. E só lembrando que ele é o desenvolvedor que tem trabalhado mais com o Mob Warden. E como a gente viu no ano passado, digamos que um dos últimos trabalhos foi essa animação, mostrando que o mob já está bem adiantado. Dessa forma, provavelmente, logo no início desse ano, a gente deve receber algum recurso do Mob Warden e, claro, o mob em si, para começar a ir testando. Por isso que, na minha opinião, há grandes chances de que o Mob Warden chegue no Minecraft Java e, claro, também na Bedrock. Porque quando ele foi testado e exibido, ele foi testado nas duas versões. Ou seja, o mob vai chegar praticamente igual, ou pelo menos tem grandes chances de chegar praticamente igual na Java e na Bedrock. Enquanto isso, como eu já falei, a Bedrock sai na frente. Por enquanto, já tem vários recursos de atualização do The Wild Update. Inclusive, eu até falei recentemente aqui no Canal 2, mas só para lembrar, está acontecendo um bug no sapo que o pessoal da Bedrock já consegue testar. Onde, simplesmente, o sapo consegue comer, cara, a cabra. O que é uma coisa que não tem sentido, mas mostrando o quê? Além dos recursos, a Bedrock também já está aqui tendo alguns bugs meio curiosos que o pessoal está conseguindo testar normalmente, cara. Olha só para isso. A cabra está escapando, mas não escapou aqui. Mas bem, como muitos querem saber, será que nessa semana existe alguma chance da gente ter uma versão nova? No caso, um snapshot para a Java Edition? E pessoal, infelizmente, as chances são poucas. Porque, normalmente, quando vamos ter um lançamento de alguma versão, algumas informações, alguns sinais são compartilhados pelos desenvolvedores, pela equipe do Minecraft. E dessa vez, eu não estou vendo nada. Pelo menos, por enquanto. Ou seja, pode ter, mas a chance é pequena. Inclusive, só para você ter uma ideia, quando aconteceu, no caso desse lançamento bem recente, para Bedrock, muitas pessoas já estavam sabendo que poderia acontecer algo. Mas, nesse caso, nessa semana, para a versão Java Edition, pelo que eu estou acompanhando, nada está se movimentando. Ou seja, é bem difícil. Até porque, como eu já falei, uma boa parte da equipe ainda parece estar de férias. Então, vamos aguardar que, provavelmente, não nessa. Mas, na próxima, os recursos devem começar a chegar. Mas, provavelmente, o que deve acontecer nessa semana é um novo lançamento para Bedrock Edition. Porque, como eu já falei recentemente, foi descoberto nos arquivos do jogo, o nome do mob L.A., que é a criatura que venceu a votação de mobs, e vai ser adicionado nessa atualização. E, além disso, os Fireflies, que são os vagalumes, os novos mobs também dessa atualização. Ou seja, o que deve acontecer nessa semana é o lançamento de mais uma beta para Bedrock. E, como eu já falei, provavelmente a Java vai ficar apenas para a próxima semana. Ah, pessoal, mas, claro, não podemos esquecer que alguns outros recursos podem chegar normalmente aqui para o Minecraft Java Edition, como, por exemplo, o bot com baú, que, ao meu ponto de vista, parece ser um recurso simples e é um recurso que eu acho que deve ser antecipado. Então, vamos aguardar, porque surpresas devem e podem acontecer aqui no Minecraft. Então, vamos realmente aguardar e torcer para um novo lançamento. Então, é isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Se não é inscrito no canal, clique em inscrever-se. E também ative o sininho para receber as nossas atualizações. Eu vou nessa. Até o próximo vídeo. Falou!